Let's go B, let's go B. Vamos passar aqui B com ênfase, com ânimo. Flashing Beastars. O cara já caiu cego os dois, ó. Os caras resolveram... Os caras descobriram que a gente só vai bem. Right side, close. Eu falei pra vocês que era muito reconfortante poder entrar num jogo... De pseudo-esporte e poder descontar a frustração num cara varado na madeira do B, cara. É maravilhoso, cara.